Música Josias Mário da Vitória, ou simplesmente da Vitória. O deputado estadual foi eleito com 40.090 votos. É de Colatina, tem 46 anos e está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Atualmente é vice-presidente das comissões de cultura e comunicação e de cooperativismo. Da Vitória é vice-presidente da comissão especial que apura processos administrativos dos PMs na paralisação de fevereiro de 2017. Ele mesmo, aliás, é o cabo da PM da Reserva. Deputado, como é que o senhor avalia que foi esse acontecimento em fevereiro de 2017 com os policiais, com a sociedade de uma forma geral e com o governo aqui no Estado? Edu, primeiro lhe cumprimentar, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez diante dos nossos capixabas. Falar que foi um momento de muita angústia, de muito sofrimento para os capixabas e também para os nossos brasileiros que acompanharam aqui essa dificuldade que nós vivemos no Espírito Santo pela insegurança que aconteceu. Acredito que nenhum cidadão pensava que o Espírito Santo pudesse chegar ao ponto que chegou. Mas é lógico que o direito de se indignar dos servidores públicos, mas também dos seus familiares, aconteceu com que chegasse a esse ponto do diálogo ser cessado entre o governo do Estado e os servidores públicos. Então, aconteceu que foi um fato generalizado em todo o Estado do Espírito Santo, que se alastrou, os quartéis nós tivemos aí, eles sendo fechados pelos familiares dos policiais militares e que isso repercutiu em muitos fatos violentos no Estado e também muitos homicídios. Então, isso para a gente, nós ficamos com um sentimento de impotência, enquanto representante da sociedade, também representante atuando nessa área, defendendo uma paz social, uma segurança pública melhor, nós naquele momento não conseguimos fazer com que o governo do Estado, o governador do Estado pudesse entender que era necessário aumentar o diálogo com os servidores públicos, o diálogo com aqueles manifestantes que eram os familiares. E isso, essa corda esticada do governo fez com que também se esticasse esse tempo de paralisação e as consequências estão registradas aí, como muitos prejuízos financeiros, muitos prejuízos econômicos de vários segmentos da indústria, do comércio, mas principalmente a vida humana. Só naquele mês foram mais de 200 homicídios. Então, assim, esse foi o saldo, que não teve ganho, mas eu fiz de tudo para que nós pudéssemos aqui ter o diálogo sendo restabelecido. E até hoje nós vimos as consequências. Mas bastou acontecer aqueles fatos para que o governo despertasse que tem que fazer investimento nessa política pública importante. Como é que tem sido a atuação do senhor na apuração daqueles fatos, daquilo tudo que gerou a paralisação da PM? Nós estamos muito atentos, atentos para as covardias, porque parece que o fato acontecido, o governo do Estado agora quer encontrar responsáveis para tirar a responsabilidade que é do governo do Estado. O governo foi o principal ente que errou. O governador, com as suas ações, com falta de humildade, com a falta de capacidade de diálogo e também os seus secretários, que ele insiste em falar que teve diálogo, mas a população sabe que faltou diálogo, ainda quer atribuir responsabilidade aos servidores públicos, fazendo exclusão sem um procedimento como era de praxe, com uma melhor avaliação. E eu acredito que isso tudo vai ser discutido e pode ser revertido em juízo. Muitas injustiças estão sendo feitas. Uma verdadeira caça às bruxas. O Espírito Santo, que muitos da sociedade defenderam que pudesse ter uma anistia, até pelo fato que aconteceu aos policiais militares, hoje nós estamos vendo cada dia os policiais sendo excluídos. Isso tem trago um resultado não somente com as famílias desses que estão sendo excluídos, mas também com aqueles que nem participaram. Nós temos mais de 500 policiais doentes, com problemas psicológicos. Só o governador, só o secretário de segurança não consegue observar e identificar isso. Ele já não faz investimentos, como os números mostram no Portal da Transparência. Em 2015, 2016, os investimentos na segurança pública foram irrisórios. Nós temos o pior salário do Brasil da Polícia Militar. Então, isso não representa que o governo tem que dar aumento a qualquer custo, mas não pode deixar de dialogar, porque a Polícia Militar é um ente extremamente importante para trabalhar a preservação da ordem no nosso Estado e no nosso país. Como é que o senhor avalia a segurança pública do Espírito Santo hoje? Olha, eles são heróis. Os policiais militares, os policiais civis são heróis. Eu sou um apaixonado pela Polícia Militar. Eu sou um fã incondicional dessa instituição Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil. É só fazer uma análise que o efetivo que nós tínhamos em 2014 é imensamente maior ao efetivo que nós temos hoje. Mas eles conseguem ainda dar conta e ainda trabalhar redução de índice de criminalidade, mesmo faltando viaturas, mesmo faltando gasolina, mesmo com os coletes vencidos à prova de bala, enfrentando bandido com armamento que não chega nem aos pés dos fuzis AR-15, armamento israelense usado em guerra para combater bandidos, que estão aqui do lado do Rio de Janeiro, que todo mundo conhece isso. Assim, é uma realidade que não é o governador que precisa somente saber disso, não é o secretário que... É o cidadão que mora aqui em Vila Velha, que mora em Terra Vermelha, que mora em Vitória, aqui nos bairros da periferia, que mora em Central de Carapina. Estou citando alguns exemplos porque, no decorrer desses dias, esses bairros ficaram conhecidos nacionalmente, alguns até para o mundo, porque a quantidade de bandidos que aproveitam dessa falta de investimento do governo é muito grande. O bandido é atento. Ele só vai aonde ele pode entrar, aonde não tem policiamento. Mas com esse efetivo pequeno, com essa falta de investimento, eles ainda fazem milagres. Como é que o senhor avalia essa mudança que houve na organização da Polícia Militar, mudança, inclusive, que passou aqui pela Assembleia? Como é que foi a atuação do senhor quando essa mudança passou por aqui? Como é que o senhor avalia essa mudança da PM? Não tem outra palavra a não ser uma covardia, um ato insano do governo do Estado. Foi um tiro no peito dos policiais, que tinha uma carreira conquistada no decorrer de muita luta, de muitos anos. Nos nossos dois mandatos passados, eles viram acabar em nada, cair por terra por conta da maldade do governo do Estado, que manda um projeto para cá e força os deputados estaduais, constrange a votar, tirando a possibilidade de uma ascensão profissional pelo mérito, e sim pela escolha dos governantes. Isso vai mudar. Eu tenho certeza que em breve o governo muda e nós teremos aí uma possibilidade de mérito e trocacia de novo. Então, assim, tem que acabar essa injustiça no nosso espírito santo. O senhor é um deputado conhecido por falar muito de segurança pública, por atuar muito na área de segurança pública, mas também tem ficado conhecido por criticar bastante a concessão da BR-101. Como é que tem sido a atuação do senhor em relação à concessão da BR-101? O que a Assembleia pode fazer para que a BR seja finalmente duplicada e possa atender a população? Na verdade, eu me considero um deputado participativo. Eu estou sempre colocando a minha opinião. E a minha opinião é com flexibilidade, é com humildade. É depois de um debate, é observando o sentimento da sociedade. E muitas das vezes eu faço vários elogios aqui a muitas posições de instituições, de segmentos, até do governo do Estado. Mas, infelizmente, algumas decisões que nós temos, como esse consórcio da ECO-101 junto ao governo federal, olha, eu queria encontrar um capixaba que avaliza. Porque como que tira dinheiro do cidadão? Cobrando pedágio que aumenta consequentemente de acordo com o contrato, mas eles não cumprem a duplicação da obra. Enriquece os empresários e não dá condições nem de se transitar com segurança. Porque, além da duplicação, não tem feito a manutenção, não tem feito a sinalização à altura do contrato. Então, assim, é um estelionato federal. E aos olhos da sociedade. E, inclusive, assim, passando pelo governo do Estado, passando por muitos que deveriam também estar do lado do povo e não fazem. parecem que têm medo de enfrentar os maiores empresários, enfrentar aqueles que também avalizam esses empresários. Tem muita gente que avaliza. E eu não vou ficar do lado dos empresários, vou ficar do lado da população. E vou continuar denunciando, que é um crime você cobrar pedágio e não dar condições ao cidadão de transitar na rodovia mais importante que corta o Espírito Santo, que é a BR-101. O senhor participa com frequência da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Assembleia, que é presidida pelo deputado Euclério Sampaio. E o senhor citou a BR-101 muitas vezes nessa comissão, assim como o deputado Euclério Sampaio também. Eu gostaria de saber do senhor se é possível, a partir daqui de dentro da Assembleia, resolver esse problema definitivamente, o cidadão saber que esse problema pode ser resolvido a partir de atitudes aqui da Assembleia? Na verdade, o que me faz acertar na vida é a minha autoestima e a minha confiança. Independente de estar como representante, eu como cidadão estaria colocando a minha opinião onde estivesse. Mas como representante, um dos 30 que representam 4 milhões de capixaba aqui nessa casa é obrigação. E isso também, no nosso conhecimento, isso vai direto aos direitos do nosso consumidor estadual. E aqui nós temos uma comissão, do qual eu sou membro. E nós convocamos aqui os diretores desta concessionária, Euclério Sampaio 101, convocamos os empresários que não vieram, convocamos também o representante da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que representa o governo federal, é outra parte que assina esse contrato do DENIT, para poderes falar um pouco, tentar explicar para a população porque passam a mão na cabeça e não cancelam um contrato, um contrato vergonhoso, um roubo. Não tem outra palavra para se falar nisso, porque você toma dinheiro do povo e não entrega aquilo que está pactuado. E nós não conseguimos extrair deles as respostas, que já foi arrecadado aproximadamente 800 milhões de reais e não tem obra nenhuma. Até os dois quilômetros que anunciaram a duplicação, não chega a dois depois que foram medir. E as únicas obras que nós vimos que foi no estalar de dedo foram as praças de pedágio, essas sim, essas não precisavam nem de pedágio, porque já estavam prontas para arrecadar. O povo capixaba não aguenta mais isso, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, a duplicação foi num tiro. Parece que o sistema político do nosso estado, parece que os governantes acoitam os grandes empresários. Por isso que falam muito em finanças, a Eco 101 é uma concessionária que veio para lesar o cidadão. Tem que cancelar esse contrato, porque quanto mais estica, é mais cobrança de pedágio e não entrega dessas obras de gente morrendo no trânsito da nossa BR. Deputado Josias da Vitória, muito obrigado por enquanto. Agora a gente faz uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista com o deputado Josias da Vitória. Até lá. Estamos de volta e hoje o nosso entrevistado é o deputado da Vitória. Deputado, o senhor é de Colatina, um município cortado pelo Rio Doce. E recentemente, o senhor presidiu a comissão do Pacto Federativo e também a comissão do Rio Doce. Como é que foi a atuação do senhor nessas duas? Na verdade, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. O Pacto Federativo é um instrumento que todo cidadão deveria se aprofundar e conhecer um pouco mais do que representa. Nós, brasileiros, pagamos nossos impostos que são hoje extremamente consideráveis, porque o cidadão aqui no nosso país, ele paga mais imposto do que na grande maioria dos outros países. A carga tributária nossa, cada dia, ela aumenta mais e nós temos menos serviços sendo devolvidos pelo governo. Mas o que é impressionante, do tributo, de cada R$ 100,00 que nós pagamos, quase 70% vai para o governo federal. R$ 64,00 especificamente. R$ 24,00 aproximadamente para o governo do estado e somente R$ 12,00 para o governo municipal. No decorrer dos últimos anos, nós tivemos a inversão em relação à atribuição de competência. Quanto mais competência se dá, menos dinheiro tem. Os municípios, o governo municipal, ele tem absorvido a assistência à saúde, à educação, tem aumentado a sua atribuição e responsabilidade sobre a educação infantil, a educação de ensino fundamental. Também os serviços públicos essenciais e cada vez mais a máquina pública, com as suas regras, com as suas legislações, elas ficam mais pesadas, mais rígidas e com menos dinheiro. Então, hoje existe uma incapacidade financeira. Os municípios não têm sustentabilidade para poder conduzir as suas necessidades. E ficam na dependência. Na dependência dos dois entes federados, o governo do estado e o governo federal. Hoje, se não tiver uma boa comunicação, e ainda com as regras que eu já citei anteriormente, se você não está totalmente em dia com os seus tributos, enquanto governo municipal, você não tem os seus nada constas para poder receber os recursos públicos para complementação de investimentos, de obras. Enfim, é um negócio, é um samba do crioulo doido. Porque, infelizmente, você não entende por que cria-se uma regra dessa. Mas, precisa-se do remédio, precisa-se do profissional da saúde, o governo federal dá um presente de grego. Ele entrega uma unidade de saúde, mas a prefeitura tem a obrigação de contratar todos os servidores. O médico, o enfermeiro, o assistente social, tem que contratar o remédio, tem que pagar a energia, tem que pagar a água. Então, toda a despesa é por conta do município. Então, assim, às vezes é melhor o governo não receber, porque ele vai estar inserindo em responsabilidade fiscal. E isso, o governo do estado também, às vezes por falta de sensibilidade, faz com que nós tenhamos uma dependência. E a nossa luta é para apresentar isso para o cidadão. Porque se ele conhece, ele vai lá no seu representante do Congresso Nacional e começa a cobrar. Então, começamos a nos comunicar entre as assembleias para que cada uma delas criasse uma comissão como a que nós criamos. Uma iniciativa importante. É aqui que tem que estar o dinheiro. Hoje, não se justifica por que tantas instituições, por que nós temos tantos ministérios e não chegam os serviços essenciais aqui. Se está aqui, o cidadão está mais perto do prefeito, está mais perto do seu vereador. Então, o Pacto Federativo foi uma comissão que nos enriqueceu. Nós trouxemos palestrantes, rodamos por todo o estado, com pessoas que já debatem esse tema há muito tempo, que já debatem nas universidades. Eu fiquei muito feliz de ter participado e ter presidido essa comissão. Uma outra, eu tive apoio de todos os capixabos. Começo aqui pela Assembleia Legislativa, o apoio dos parlamentares, por unanimidade, me colocaram como presidente dessa comissão, dessa frente parlamentar e da comissão também, que as duas que nós conduzimos depois do advento de 5 de novembro de 2015, com o rompimento das barragens da empresa Samarco, no estado de Minas, em Mariana, que decorreu todo aquele crime ambiental e aquele passivo ambiental sobre todos os municípios que cortam o Rio Doce. Então, a Assembleia participou ativamente. Nós conseguimos muitas conquistas que minimizaram o sofrimento das pessoas, dos pescadores, dos moradores, principalmente das quatro cidades que é cortada pelo Rio Doce, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares. Nós debatemos com outras instituições, cito um grande apoio que nós tivemos do Ministério Público, um grande apoio que nós tivemos da Defensoria Pública, cito o CREA, cito o CRBio e tantas outras mais, que nos ajudaram com informações técnicas e os debates de alto nível que nós fizemos aqui nessa casa. Nós levamos ao Tribunal de Justiça as nossas sugestões com apoio do Ministério Público e as decisões, elas foram aproveitadas, as opiniões que a comissão levou para que a população de Colatina, a população de Linhares não ficassem sem a água naquele momento. Porque por alguns governantes, inclusive o prefeito da época, da cidade, queria que a população bebesse aquela água. Parece que tinha uma defesa intransigente dos empresários e não tinha defesa da saúde da população. Então foram duas agendas que nós conduzimos aqui nessa casa, que eu me senti realmente contribuindo e produzindo como representante da população do nosso estado. Nesse caso do acidente da barragem da Samarco, que prejudicou muito o Espírito Santo, o senhor acha que é possível respeitar o meio ambiente ao mesmo tempo, fazer com que a empresa volte a gerar riqueza e a gerar recursos para o estado e para essas cidades? Olha, eu defendo a constituição das empresas, eu defendo a geração de emprego, eu defendo a geração de renda. Então, todo empresário, todo empreendedor, para mim, tem o meu apoio. O que a gente não pode é fazer isso de forma inconsequente. As pessoas precisam se organizar, precisam cumprir a lei. O empresário tem que cumprir a lei. Não é porque cresceu uma grande empresa que não vai cumprir. Vocês observam que para determinados empresários que têm algumas dificuldades, é mais difícil você tirar uma licença ambiental. As empresas que têm muito dinheiro, tiram com muito mais agilidade. Não é aqui só no Espírito Santo, não. Em todo lugar do país, tiram com mais facilidade. Por que uma empresa como essa, a Samarco, não tinha fiscalizações, não tinha suas licenças questionadas, se esse risco já acontecia? Então, assim, não é o dono do posto de gasolina, não é o dono do lavador de carro, não é o dono do supermercado. Esses não oferecem risco nessa proporção. Uma empresa como essa, ela tem que ser fiscalizada cotidianamente. Então, os governos também falharam. E depois do fato acontecido, parece que tinha um exército de advogados defendendo e a população que precisava ser assistida não tinha. Então, eu defendo o empresário que trabalha corretamente. Aquele que compromete a vida e que tira a vida das pessoas, para mim, não é empresário, é bandido e tem que ir para a cadeia. Deputado, o senhor chegou à Assembleia em um partido que, no final das contas, era alinhado com o governo do Estado. Depois, o senhor mudou de partido. O senhor mudou justamente por isso, porque as posições do senhor são contrárias a algumas posições do governo. E essa é a postura do senhor dentro da Assembleia, tem uma voz de oposição? Não. Eu acho que oposição é uma palavra de muitas interpretações. Eu vou estar alinhado com o povo, independente do partido. O meu partido está com o governo, mas as agendas que eu precisava defender a vontade da população, eu não podia estar com o meu partido. Eu tinha que estar com o povo. Nós citamos aqui alguns exemplos sobre a BR-101. Olha, o governo defende empresário num momento que não deve defender. Sobre a greve da polícia, o governo errou demais. Eu não podia estar defendendo o governo do Estado. As instituições da polícia, os policiais, a gente tem que estar com a população. Tinha gente morrendo na rua. Está falando a voz da população, às vezes o governo não gosta. Então, às vezes, em determinado momento da vida, a gente tem que escolher um local em que a sua independência prevaleça mais. Então, essa é a palavra. Oposição pode ser para alguns, até porque não gostam do contraditório. A minha liberdade de expressão aqui, a minha posição em sintonia com a população, se eles consideram a oposição, o que considerem. Mas, para mim, eu estou do lado da população. E vou continuar. Se eu tiver que ter mandato na vida, eu quero estar desta forma. Isso me dá felicidade, isso me dá segurança. Eu sou acolhido em todo lugar que eu chego, até porque o cidadão, por mais simples que ele seja, talvez não tenha nenhuma formação escolar, mas ele consegue te identificar nos olhos, na sua expressão facial, se você está realmente falando a verdade. E eu cheguei para cá sem o apoio de nenhum governo, de nenhum empresário grande. Eu cheguei com o apoio da população. Dobrei os votos na outra eleição, tive 40 mil votos, como você citou, nessa, porque a sociedade percebe o trabalho sério da gente. Então, assim, a minha conduta aqui e a minha condição de mudança partidária tem me dado muita felicidade, porque eu tenho debatido com muita gente que acredita no nosso trabalho. Falando em debate, como é a atuação do senhor com a Unali e qual a importância desse intercâmbio com outros políticos de outros estados do país? Eu até te agradeço em tocar nesse tema, porque é muito desconhecido. A Unali é a União Nacional dos Legisladores Estaduais. Nós temos aproximadamente 1.100 deputados, 1.080 deputados estaduais que são filiados a essa instituição. Imaginem você, se uma coisa boa que acontece no Espírito Santo, como eu já citei aqui, dessa comissão do Pacto Federativo, se ela também pode ser comprada pela Assembleia de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, tudo que é bom, é bom que se comunique muito rápido. Essa instituição, a Unali, ela dá essa condição para a gente. Então, ela também nos ajuda a falar, enquanto legisladores estaduais, com o Congresso Nacional, com o Governo Federal. Para mim, foi um enriquecimento. Eu sempre fui filiado, desde 2007, do primeiro mandato, e aprendi muito e me faço uma interlocução e um diálogo amplo com todas as Assembleias. Às vezes, eu não consigo estar presente, até por compromissos aqui, mas eu estou presente em contato diário com cada um desses amigos que eu conquistei no ambiente do Brasil. Qual o recado que o senhor deixa para o, além do eleitor do senhor, mas também para o cidadão capixaba, deputado? Olha, gratidão, pela confiança em nosso trabalho e também solicitando cada vez mais que nós possamos continuar tendo esse link direto, pessoalmente, através da nossa assessoria, do nosso gabinete, do nosso contato pessoal, porque todo o patrimônio que eu conquistei até hoje é essa relação, o crédito, a confiança da população com o nosso trabalho e com a minha pessoa. Então, assim, muito obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui chegando à conclusão de mais um mandato, mas com o sentimento de que a sociedade cada vez mais tem utilizado essa ferramenta que é o mandato da representatividade da sociedade capixaba. Então, é, muito obrigado. Deputado Josias da Vitória, muito obrigado ao senhor pela entrevista e a você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia e hoje, com a palavra, o deputado Josias da Vitória. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho